Bom dia meus amigos do canal Jardim do Ede, muito alegria estar de volta com vocês, como vocês podem ver de circulentas a morangos, pimentas, 11 horas essa é a varanda de quem gosta de colecionar algumas plantinhas, aqui está o papiro japonês, tem essa avenca aqui muito linda e tem o nosso manjericão, também tem o nosso chambá medicinal e aqui a gente pode encontrar erva babosa, alguns filhotes circulenta vinatona, mais morango, alguns mini cactos, temos também aqui rosas, essa linda aqui ó, um bispo, pampola conhecida na nossa região, tem uma variedade imensa isso é uma varanda de quem realmente coleciona umas plantinhas, de jardim vertical e terra preparada, tem terra sendo preparada aqui e até o próximo vídeo com mais novidades no nosso canal Jardim do Ede, abraço pra todos